Música Querido amigo, querida amiga da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, você já ouviu falar da doutrina social da Igreja? Você conhece a doutrina social da Igreja Católica? Nós queremos oferecer a todos os diocesanos, na modalidade online, um curso básico da doutrina social da Igreja. Serão apenas dez aulas, uma aula por semana, a partir do dia 16 de maio. Onde você encontrará este curso? É muito fácil, acompanhe comigo. No site da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, você encontrará um campo com o título Formação EAD. Ao adentrar nesse espaço, você encontrará o curso Doutrina Social da Igreja. Se você ainda não possui uma conta nesse ambiente EAD, poderá acessá-lo como visitante, e então assistir às videoaulas e baixar os e-books de cada módulo, que estarão disponíveis a partir do dia 16 de maio. As aulas ficarão disponíveis na plataforma e você poderá acessá-las a qualquer momento. Veja agora quais são os temas que serão aprofundados nestas dez aulas. Natureza da doutrina social da Igreja, o ser humano frente aos vários sistemas políticos, econômicos e filosóficos, o trabalho humano, a economia de Francisco e os sistemas econômicos, o fundamento e o fim da comunidade política, a ecologia integral, o desarmamento e a promoção da paz. Venha fazer parte dessa jornada de estudos para que a partir das orientações da Mãe Igreja, sejamos promotores do diálogo, da comunhão e sejamos faróis de esperança em nossos dias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto